Yeah 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 É Vixão É Vixão É Vixão É Vixão É Vixão Passa de vidro, fome levantado Banco de trivos tá cheio de malote Malora gostosa no banco do lodo Hoje um звонão, tisera corot Glock na cinta pra minha proteção Meio a meia, soa perto Gatilho sustento no peito a minha própria visão Se diz o trem, vê, sabe, fica fudido Esse meu rolete, seja Mr. Dan Tô sempre mandra que joguei o Ticã Ele me chupando até de manhã Na minha cobertura, eu entendo o perrião É saca cheia do meu tarismã Tô sempre anda forte, igual Superman Fumando forte, vejo Tarzan Já sei que nem meu fã De quatro na cama, sacada e ela late Hoje sem conversa, só quero debate Te chamar de puta, só pede o que bate Corno ligando, botando na parte Curador dele, tipo um meteorote Difícil, leite, poupa uma lote Tô comprando um privilíbrio, ver só de Fumo natural, se bater um rastro Eu tô muito achapada de mar e rua Então vem cá e bola esse escândalo Senta na violenta, me chamar de titã Te leva as alturas, igual Peter Pan Vou foda essa cadena que mora em Taiwan E vou lutar de puta dentro da minha vó Do fogo de prêmio, dentro do sedã Dentro do sedã De quatro na cama, sacada e ela late Hoje sem conversa, só quero debate Te chamar de puta, só pede o que bate Corno ligando, botando na parte Curador dele, tipo um meteorote De frio, seu leite, poupa uma lote Tô comprando um privilíbrio, ver só de Fumo natural, se bater um rastro Várias vadias lutando o meu nome Tendo até privilíbrio, isso me consome Essa cadela tá me chamando Ela tá querendo o meu sobrenome Minha vadia só pede que bate Minha vadia só pede o late Várias vadias na ponta do iate Cadela, se prepara que eu vou te comer Tipo um pé que mal Vou foda a gerente, entra pra bater Se ela sentar corretamente Pegando um jack-in-o-man Glória gostosa, tem a porra Vou seguir meu estampado no Instagram Igual outra vida, casa bomba Cadela, livro, outro igual o Batman E aí